Mihal, pessoas que não se cansaram ainda dos vídeos criados por inteligência artificial falando da China. Tudo bem com vocês? E vamos aí para mais um vídeo provando como a China está no futuro. Muito trânsito, comidas diferentes ou alta tecnologia. Na minha cabeça surge uma curiosidade pela cultura, mas especialmente pela arquitetura. O país está construindo os edifícios mais futuristas do mundo e cada construção parece ter saído de um filme de ficção científica. Pelo enorme crescimento econômico, a China tornou-se o país que mais constrói no mundo, tornando-se um verdadeiro parque de diversão para arquitetos do mundo inteiro. Fique comigo até o final deste vídeo que vou te mostrar seis projetos incríveis que realmente me impressionaram e que mostram perfeitamente como a China caminha para o futuro. E entender como um país que até os anos 50, que era totalmente rural, se tornou uma das maiores economias do mundo. Então, rolou um negócio aqui em 1949. Deixe aí nos comentários, já deixa um like, já compartilha. Deixe aí nos comentários o que rolou em 1949 aqui na China. Quando foi a última vez que você andou pelas ruas de uma cidade e percebeu prédios diferentes com identidade que chame a sua atenção? Estamos cada vez mais cercado por construções sem personalidade, sempre a mesma coisa. Linhas retas, planos e principalmente sem emoção. Foi pensando exatamente nisso que o design britânico Thomas Hedwig projetou Thousand Trees, um centro comercial no setor industrial de Xangai, um prédio de nove andares que se assemelha a uma montanha coberta por vegetação. A ideia por trás do projeto era transformar um antigo espaço industrial abandonado em algo como uma identidade, que estivesse aberto para a cidade despertando emoções nas pessoas. Para Thomas, as emoções estão na capacidade de prédios significarem algo para nós, de animar nosso espírito e de nos conectar. Os prédios nos afetam e têm impacto em nossas vidas. Vivemos neles, ao redor deles e olhamos para eles. E na maioria das vezes, eles apenas nos causam indiferença. Uma arquitetura padrão não era uma opção por ali. A equipe procurou maneiras com que a paisagem fluísse pelo terreno, criando uma nova topografia urbana, onde as árvores elevadas formam o volume do edifício. A montanha em terraços é sustentada por um conjunto de pilares. Uma estratégia bem interessante desse projeto foi não esconder os pilares nas paredes. Na verdade, eles foram valorizados colocando as árvores no topo deles. Foi uma decisão estrutural lógica devido ao peso. Quando olhamos para edifícios com telhados verdes, o desafio principal sempre é sustentar o grande peso gerado. Cada pilar possui uma árvore da região montanhosa da China, trazendo um ganho significativo para a biodiversidade local, ajudando a criar seu próprio microclima e deixando o ambiente muito mais fresco. Há uma tendência em pensar que a vegetação é apenas por razões ambientais, para diminuir as emissões de gases do efeito estufa. Mas a grande razão desse projeto é o envolvimento emocional, para humanizar e minimizar o impacto visual da cidade, trazendo uma identidade única para o projeto. Ah, eu já tinha visto isso. A praça cultural de Changzhou com certeza é uma dessas arquiteturas. Construída ao redor de um parque público, a praça nasce da combinação entre três edifícios. O complexo, que forma a praça, é composto por seis módulos idênticos e independente. Esses módulos são divididos entre um museu, biblioteca, hotel, restaurantes e escritórios e espaços comerciais. Visualmente, os edifícios com 50 metros de altura parecem com cubos escavados do mesmo lado. Ao girar os módulos entre si, surge um espaço coberto entre eles, formando a praça, que é usada para exposições e diversas atividades públicas. Eu já vi, não vi assim pessoalmente, mas eu já vi eles fazerem um show aí dentro. Um pequeno espelho d'água atravessa o local, conectando cada pavilhão. As aberturas entre os módulos foram planejadas para que a luz entrasse perfeitamente em toda a praça, iluminando as lojas e restaurantes, chegando até o curso de água que tem lá no subsolo. A escala desse projeto é algo impressionante, olha o tamanho das pessoas em relação a ele. Seu tamanho é bem imponente. A última vez que eu senti o quão imponente pode ser um edifício pelo seu tamanho, foi no Rio de Janeiro com o Museu da Manhã, que é um projeto fascinante também e que devo falar aqui em breve. Mas vamos voltar para a China. Changzhou é uma cidade com mais de 2.500 anos e está se tornando um novo centro industrial e tecnológico do país. A cidade é cercada por vários... Isso é Guangzhou, né? Isso é outra cidade. Rios e pontes. E esse complexo surge dessa relação da cidade com a água. Sua forma inspirada em ponte simboliza um laço entre a tradição e a inovação. Hoje, a China possui as construções mais modernas do mundo... Isso é Guangzhou também, isso não é Changzhou. ...e é o país com o maior número de edifícios sustentável do planeta. Mas como um país que até a década de 50, que era totalmente rural, se transformou em um dos países mais tecnológicos e modernos do mundo... Como? Como? A China provavelmente experimentou uma das modernizações... Como é bom o socialismo chinês, hein? ...e avanços tecnológicos mais rápidos da história. Saiu de um país rural, com uma economia totalmente fechada, para se tornar o mais populoso do mundo e a segunda maior economia do planeta. O crescimento econômico veio acompanhado pela modernização de suas cidades. Só para você ter noção da velocidade deste avanço, o primeiro trem-bala da China começou a operar em 2008 entre Pequim e Tianjin. Em 2019, o país já contava com mais de 35 mil quilômetros de linhas de trem de alta velocidade. Essa rede ferroviária é maior do que todos os outros países juntos. Olha o tamanho da mudança. Em 1979, Shenzhen era apenas uma pequena cidade rural com 50 mil habitantes. Um ano depois, o governo transformou a cidade em uma zona econômica especial do país, onde o capitalismo chinês seria testado com legislações econômicas voltadas para atrair investimentos estrangeiros. Shenzhen teve décadas de crescimento ininterruptos, se tornando um polo de fábricas de todos os tipos de produtos, desde sofá até eletrônicos. A população ultrapassou a marca de 12 milhões de pessoas em 2020. A China é conhecida principalmente pela sua força industrial, mas é também o país que mais investe em construção civil, e também o país que mais constrói infraestrutura cultural, como museus, bibliotecas e parques, abrindo espaço para arquitetos do mundo inteiro e se tornando um polo de arquiteturas inovadoras. Isso a gente consegue ver perfeitamente em um dos projetos que eu acho mais incrível dessa lista. A biblioteca de Tianjin Benhai brinca com as formas de uma maneira tão impressionante que as estantes de livros vão até o teto. O escritório de arquitetura holandês MVRDV criou uma das bibliotecas mais incríveis da última década. Assim, gente, vão cair um pouco para a realidade aqui, não é prateleira, né? Isso é tudo papel de parede. Tem várias bibliotecas assim aqui na China, com colunas muito altas, a gente vê livros até o teto, é tudo papel de parede. Um dos motivos é porque dá muito trabalho para limpar. E quem fala isso são os designers e arquitetos que desenvolveram esses projetos. Então isso que a gente está vendo aí, que vai até o teto, é tudo papel de parede. É bonito, mas não são livros. As estantes onduladas são o principal elemento espacial do edifício, formando os assentos e as escadas, que fluem para as paredes, que por sua vez se transformam perfeitamente no teto. As linhas retas e rígidas entre piso, parede e teto desaparecem. A biblioteca tem espaço para 1 milhão e 200 livros, e passa a ideia de um espaço informal. Dá pra ver que não tem o 3D do livro ali, né? Não tem espaço, sabe? Papel de parede. Apesar de ser muito bonito, né? Que contrasta fortemente com os modelos de bibliotecas mais tradicionais. As pessoas estão espalhadas por toda a área, fazendo sua própria exploração do espaço, e se sentando onde quiserem. A liberdade no uso do espaço é o principal por ali. Projetado para parecer um olho em 3D, que só é percebido do lado de fora, olhando através da fachada de vidro, o espaço com 5 andares é emoldurado pelas estantes de livros do chão ao teto, escalonadas em diferentes níveis, formando uma órbita ocular. Enquanto o auditório em formato esférico, representa a pupila no centro. Não sei se você reparou, mas existe uma questão nessa biblioteca. Atualmente, as prateleiras superiores são inacessíveis, devido à regulamentação do local ser bem rígida e ao prazo apertado da obra. As escadas e as salas de acessos planejadas foram abandonadas durante a construção. Placas de alumínio impressas foram usadas para representar... Ah, impressas? Eu achei que era papel de parede, mas é isso aí, as outras são papel de parede. ...os livros na prateleira superior. E a limpeza é feita através de andames. O interior da biblioteca parece bastante com uma caverna, o que lembra o nosso próximo projeto, que foi construído em um dos locais mais inusitados que eu já vi. Em uma pedreira abandonada a 88 metros de profundidade, o Intercontinental Shanghai Worldland é considerado o hotel mais profundo do mundo. Levou 12 anos para ser construído e teve um custo de 300 milhões de dólares. Com assinatura do escritório britânico Ackens, este hotel possui 18 andares, sendo que 16 descem pela lateral da pedreira e dois deles estão completamente submersos, criando quartos e restaurantes abaixo da água. São 333 quartos no total e sua forma foi pensada para minimizar ao máximo o impacto ambiental no local. O maior desafio enfrentado no início do projeto... ...estão construindo o negócio dentro da pedreira e querem minimizar o impacto. Com certeza foi a estabilização das falésias da pedreira. Após a conclusão das fundações, foram instaladas estruturas de aço dentro da pedreira para estabilizar o paredão de rocha. O conceito e o design abraçam o tema da pedreira. No centro do hotel, os vidros dos elevadores panorâmicos criam um aspecto de água descendo pela cachoeira. Internamente, o hotel tem uma excelente temperatura devido à sua posição. O telhado de grama e as propriedades térmicas do paredão rochoso e o lago à frente ajudam a equilibrar a temperatura, criando um microclima único que proporciona resfriamento no verão e aquecimento no inverno. Esse projeto traz uma perspectiva nova, mostrando um incrível potencial no uso de áreas totalmente abandonadas. E você, gostaria de passar férias nesse hotel? Com certeza, a China é um dos países que eu quero conhecer. Acredito que a exposição a diferentes culturas é parte fundamental para a gente mudar alguns paradigmas. E um ótimo ponto de partida para conhecer uma cidade são os centros culturais. Em Chengdu, também conhecida como a cidade dos bandas gigantes, o Centro Internacional de Cultura e Arte chama bastante atenção pelo seu design futurista e inovador. Com formas curvas e linhas fluidas que rompem os padrões tradicionais, com certeza a estética moderna dessa arquitetura são características marcantes desse projeto. O Centro Cultural é dividido em três edifícios, um museu de arte moderna, um teatro com 1.800 lugares e um salão multifuncional, com capacidade para até 500 pessoas. Sua linguagem arquitetônica orgânica une os três edifícios pelos vazios criados, definindo o percurso dos pedestres que percorrem o local. Projetado pelo Escritório de Arquitetura, Zara Hadid, as curvas desse edifício são algo realmente impressionante. Zara Hadid tem vários projetos aqui na China, que eu não me recordo agora quais são, mas eu lembro de já ter visto outros projetos dela por aqui. Imprima uma personalidade difícil de ser ignorada, uma arquitetura espacial e futurista que revela um pouco para onde a China está caminhando. Totalizando uma área de 115 mil metros quadrados, a forma dos três edifícios são definidas pelos espaços criados e cedidos um para o outro. O teatro torna-se ativo à medida que o Museu de Arte conclui suas operações durante o dia, enquanto a variedade de eventos no Teatro Menor garante ao Centro Cultural vida a todo momento. Todos os projetos de Zara Hadid imprimem esse movimento odulatório, que fica difícil de entender como um prédio desse é construído. O próximo projeto não foge muito dessa visão. É também o único dessa lista projetado por um arquiteto chinês. De Chengdu, vamos direto para o berço da tradição do chá na China e ponto de partida da milenar Rota da Seda. A cidade de Hujou abriga um dos hotéis mais impressionantes do mundo. Às margens do lago Taihu, o Sheraton Moon chama bastante atenção pela sua forma nada convencional. O hotel com 27 andares possui um total de 282 quartos nas suas duas torres. Instalações adicionais foram construídas separadamente, oferecendo uma variedade de restaurantes, salão de festas e um centro para casamentos. O formato peculiar representou um grande desafio para o projeto estrutural. O núcleo central de concreto armado com alta capacidade de peso garante a estrutura do hotel, além de uma estrutura externa em aço leve que garante uma excelente resistência a terremotos. Essa malha estrutural externa é quem conecta os últimos andares das duas bases do edifício. O arquiteto Mayansong, responsável pelo projeto, tem uma abordagem totalmente futurista em suas obras, ligando a questão da relação entre a natureza e a civilização moderna. Para ele, não se trata de copiar a natureza, mas compreender as emoções humanas traduzindo em boas soluções projetuais. A forma foi inspirada nas fontes tradicionais retratadas nas antigas pinturas chinesas. Ao longo da história da China, as pessoas sempre buscaram uma relação harmoniosa com a natureza, tornando-se uma parte importante da cultura tradicional do país. A cidade de Hujou é famosa pelas tradicionais pinturas e pelas incríveis vistas do mar e pela ponte em arco, que é um dos elementos chaves da arquitetura tradicional chinesa. O país mais tecnológico do mundo hoje reflete toda a sua força em sua arquitetura ultramoderna, abrindo as portas para os principais arquitetos do mundo inteiro. Mas quando falamos de escritórios mais modernos, aí vamos direto para a Califórnia, porque este posto é do Apple Park, o último projeto de Chivit... Ah, aí já é outra fita. Até que eu curti o vídeo, porque tinha coisa que eu não sabia, tipo aquele prédio de Chengdu. Mas é isso aí, né, gente? O que vocês acharam? Vocês gostaram aí das arquiteturas chinesas? E aí, gente?